Essa discussão que o companheiro coloca, a gente tem essa discussão de êxodo urbano. Porque o seguinte, a gente entende que a luta anticapitalista só vai se dar com o cenário, não cidade, mas terra, campo, porque o campo é inimigo do capital. Se o povo, que é a maioria, ocupa, que ocupa a cidade, ocupa o campo, aí a luta inicia. Esse é o início da luta. O início da luta não está na cidade, ele está no campo. Só que é uma coisa muito difícil para qualquer partido, movimento, organização política de esquerda, por causa do industrialismo, ninguém quer abrir mão desse troço. Ninguém quer abrir mão de usar uma camisa, um sapato. E em algum momento a gente vai ter que abrir mão, porque a gente vai ter que sair dessa cidade, a gente vai ter que esvaziar a cidade para o burguiço ficar aqui igual a barata tonta, porque não sabe mexer em nada, não sabe levantar um tijolo, não sabe fazer nada. Quem faz é quem está pobre. Então o pobre tem que sair da cidade. E aí quando ele sai da cidade que começa a grande contradição, não é? E aí, lógico, vai dar uma guerra. E aí que a gente tem essa proposta de êxodo urbano, não é? E, não sei, é uma loucura. Eu queria fazer um comentário, por favor. Primeiro assim, é bem sofisticada essa ideia de provocar um êxodo urbano. Na verdade, o que a tendência ainda está mostrando é o contrário, até agora. E aí eu queria lembrar vocês de como é sofisticada a matriz de dominação cultural sobre a população, que faz ela pensar os atrativos da cidade, como eles são fortes. Ou seja, a ideia do shopping center, olha que coisa perversa, não é, cara? Porque é vendida para o cara do campo que ele é atrasado, que ele não tem acesso ao shopping center. Mas Gert tem que ter caído essa ideia, tem que ter desculpa, porque existe uma tendência muito grande no mundo, inclusive na classe média, de média alta, que é o primitivismo. Claro. Que a galera estava reivindicando o índio, que o índio tinha resposta. Certo. Mas olha só, o que acontece com o Brasil nas metrópoles ainda, não é? Sim. O governo acabou agora, na semana passada, eu leio muito cadernos de economia dos jornais, os camais eu leio, não é? Cascaira, tem que estar lendo, olhando as estatísticas, indústria, como é que se comporta. O BNDES aprovou um crédito especial para construir 28 novos shopping centers no Brasil, 800 milhões. O BNDES. O BNDES, como linha de fomento econômico, cara. Dinheiro subrediado nosso para construir. Detalhe, não é lojinha de esquina, é shopping center, ele é tira emprego da lojinha de esquina. Está entendendo? Então, você tem essa alteração. Na verdade, nós jogamos contra uma tendência, que ainda a maré está exatamente jogando contra nós, como fala, não é? Mas a proposta dos ecologistas, ela vai nesse sentido, não é? É nós evitar, no primeiro lugar, tentar reverter o êxodo rural, que é mantendo o homem no campo através de políticas ecológicas. A agroecologia, incentivo a pequeno família, entra a história do PRONAF, coisa e tal. Então, uma coisa nesse sentido. Agora, outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte. Quando falou lá da mobilidade urbana, aqui, eu quero colocar um contraponto, viu, Joab? agregar uma ideia de como já existiram e existem fórmulas mundo afora que trabalham complementaridades na mobilidade urbana. Por exemplo, a central de caronas. A central de caronas é uma fórmula, eu trouxe na Europa, iniciei isso no Brasil. Eu sou o introdutor da central de caronas. O que é o quê? É você ocupar aquele carro que tem um passageiro só, colocando mais do que um, dois ou mais. Aliás, o carro é construído para levar quatro, cinco passageiros, mais até os seis, sete, oito, nove, dez, as bancas e tal, daí tudo diante. Então, no mínimo, o carro é construído para quatro passageiros. E o carro só anda com um. Então, a central de caronas era uma ideia que funciona em alguns países, ainda que não na totalidade, mas países menores, coisa e tal, eles têm esses mecanismos para fazer com que as pessoas utilizem da melhor forma possível um carro. Claro, isso não é a panaceia para o transporte, não vai resolver o transporte agudo como nós estamos aí. E a solução mesmo é melhor, que vai minimizar mais, é o ônibus, é o metrô, quando necessário, né, coisa e tal. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, quando o Cascais lembrou aqui que tinha em Curitiba quase que uma tarifa zero, voltada para os bairros, né, alguns países, e aí sim, é, os sistemas socialistas e coisas e tal, eles tinham a tarifa zero, né. Então, assim, ó, na Nicarágua, quando eu fui lá colher café, ali, quando ele me apresentou lá, nós fizemos lá as brigadas de solidariedade para colher café, para ajudar na Revolução Sandinista, lá, em 79, olha só o maluco que está vindo aí, está colhendo café para ajudar na economia da Nicarágua. O que que os sandinistas fizeram? Nas primeiras coisas, eles foram lá e colocaram o subsídio, que não era, não chegou a ser uma tarifa zero. Mas em Manágua, o papo era o seguinte, você contribuía com o que pudesse. Então, o capô do ônibus, que eram os Mercedes produzidos da Caio, viu, Cascais, você lembra disso aí? Os ônibus feios e horríveis, né, que os caras levaram as dúzias para a Manágua, o ônibus do Caio tinha um motor, em cima, o capô do motor, ele era feito de propósito, assim, tinha uma espécie de uma caixa, e aquilo ali vivia cheio de moeda, quase tal, que o cara entrava, alguns tinham, outros não tinham. Então, eles deixavam assim, como administrava aquilo, não sei muito direito, porque era só para criar o simbolismo, né, certamente, que o cara contribuía para a Revolução, né, mas a tarifa era totalmente subsidiada pelo Estado, num país pobre, pobre, me caramba, na época de Deus, me perguntou, se quiser um exemplo um dia, República das Bananas, era aquilo, tá, nós fazendo a Revolução lá, conseguimos ter um baú, somoça, coisa e tal, eu vivia aquilo, foi uma experiência muito interessante, tá, de você ver como que muda a qualidade do governo com outro Estado, está mudando uma coisa que não é um processo linear, né, é um processo que reverteu depois, inclusive, hoje tu vê a Nicarágua, toda capitalista doite, né, com o Ortega lá, que foi outro que, né, deu para trás, do meu ponto de vista, né, então, na época, os caras implantaram a tarifa zero, só para ilustrar para vocês, que tem exemplos, e o último que eu me dei conta foi aquele do Campo Real, que eu, por via das dúvidas, outro dia, eu li a matéria no Estatão, li lá no Rodapé, que o prefeito maluco lá, comprou o ônibus, e aí eu fui na internet pesquisar, e deparei com a história da primeira cidade com tarifa zero, completa, no Brasil, que é Campo Real, então, as coisas estão acontecendo, né, não vamos ser tão pessimistas, né, João? É, sim. Senão a gente não faz nada. Então, só um...